As lágrimas escorrem sobre a face cansada, da exaustiva lida no campo. Homens e mulheres não seguram o choro, quando o assunto são suas propriedades rurais. Aqui nesses pedaços de terra, com muitas dificuldades, foram construídos casas, bens, constituído famílias, gravado memórias, de quase 30 anos de trabalhos árduos, para quando chegar na velhice, ter uma aposentadoria digna. Os relatos dolorosos de trabalhadores que aqui na época chegaram jovens, corajosos, que só queriam produzir e colher para sobreviver, produzir e pagar seus impostos, ter a segurança e a certeza de viver em um Brasil com um governo que olhasse para os seus brasileiros. Mas o tempo passou, os dias de hoje chegaram e a paz no campo acabou. Nesta fazenda, os agentes do meio ambiente destruíram um curral recém-construído, e que nunca chegou a ser usado. Eles cortaram tudo no motor serra, e depois atearam fogo. Até as secas de arame foram cortadas. Só aqui, um prejuízo de mais de meio milhão de reais para o dono desta propriedade. Olha, para começar, eu nem mais lágrimas eu tenho. Eu estou até fazendo o tratamento porque não tem mais lágrimas. Meu olho já secou. E desde o início que nós chegamos aqui, em 2000, a gente teve muita coisa na nossa vida. Muitas lágrimas, muito choro, muitos acontecimentos. E a gente doa a vida nossa, desde lá do sul até aqui, a nossa vida é doada ali dentro. Inclusive, eu estou com 64 anos, eu não me aposentei porque tenho um pouco mais de terra. Eu não acho isso justo, não acho. Porque a gente trabalhou, se esbagaçou, tomou com a vida, praticamente a saúde é precária, ruim na verdade. Porque tanto que a gente trabalhou para ter um pouquinho para ter sustento, e agora a gente está ali com as mãos adotadas. Eu acho que nem eu e nem meus vizinhos, companheiros, não estão conseguindo dormir e nem raciocinar direito. Porque a situação nossa é muito complicada, né? Ninguém esperava isso, nesse jeito que chegou. É muita humilhação para nós. Nós já estávamos aqui antes dessa tarde de flor. Nós estávamos há cinco anos já morando aqui. Como depois veio, diz que decretaram o Tandem que recebeu, e muito pouco nós entendíamos sobre isso. Nós não tivemos, tipo, alguém, uma orientação, entendeu? Então, muito pouco nós entendíamos, mas mesmo assim, acreditando no governo, nós ficamos na luta aqui, trabalhando. Mas hoje, infelizmente, nada se resolveu. São 18 anos de luta, nós moramos aqui há 23 anos, nós não temos outra renda a não ser esse pouco de gado que temos aqui. Além do gado, a existência de árvores frondosas e pomares provam tão quantos documentos que essas pessoas chegaram antes da implantação da Reserva Floresta Nacional do Jamanchim, que foi criada bem depois, em 2006. Barracos que não resistiram ao tempo e que já deram lugar a casas com mais conforto, também comprovam que essas famílias chegaram há mais de 20 anos nas terras do sul do estado do Pará. Então, isso é uma coisa muito triste, né? Porque sempre a gente trabalhou, fez tudo certinho para ser reconhecido, tratado como um herói, vamos dizer assim, e hoje ser tratado como um bandido e sempre produzindo alimento e tudo. Acho que nós merecia mais respeito, no caso, não ser tratado desse jeito. Nós quase morremos lá dentro, em 2013. Nós pegamos a doença do rato antivirose. Quando a gente chegou aqui, lutou, batalhou. Chegamos aqui, moramos em uma casa, tapando as festas do barraco com jornal e pedaços de pano para trampar as festas, para entrar poeira. Daí, pegamos a doença do rato, a gente fez um pouquinho quietinho, tudo ali. Então, moramos 11 anos nesse barraco. E a gente está tentando sobreviver, ter a vida da gente, e agora acontecem essas coisas. É realmente hoje o que sustenta a gente de pé. Aqui é Deus, em primeiro lugar. Se não fosse Deus, a gente já tinha se acabado. É muito humilhante. Eu estou com problema de depreção hoje. A gente está aqui, todo dia, pegando uma unha, para tentar se manter de pé. E hoje, essa perseguição injusta, eu falo que é injusta, porque a vida nossa é isso aqui. Eu tenho 56 anos. 23 anos deles estão aqui. Nessa batalha, o resto da minha vida veio junto comigo, que é o pouco que a gente trouxe de rança de casa. Eu investi aqui, para tentar dar um futuro, para os filhos da gente, e para a gente mesmo, ter um descanso no futuro. E hoje, estamos sendo surpreendidos. Desde que foi criada essa reserva, antes de criar, eles tinham que ter vindo aqui, para ver que já existia gente aqui, bem antes de mim já existia gente. E fazer o que eles fizeram, e sei lá, eles tinham que achar uma solução, para resolver esse problema agora, que eles criaram. Está muito medo. Está muito medo. Tem noite assim, que eu perco o sono. Já estou assim, tomando bastante calmante também, para poder me manter calma, porque não é fácil. Não é fácil. Eu não tenho estudo, eu só tenho isso daqui. Se eles me tirarem daqui, eu vou fazer o que, Davi? Meus filhos são...